Bem-vindo ao inferno, isto são 40 graus, bem-vindo ao inferno, rasga as tuas linhas e queima os teus caternos. Isto são 40 graus, bem-vindo ao inferno! Tu não tens toufo nem estatura, nem que sejas uma distante estrutura. Tu não tens vocabulário nem que fiz a licenciatura, irónico ou ser mais baixo sei que não temos à mesma altura. Pois no meio de 40 graus é impossível não estar a ferver o meu cérebro e dar a fazer esvanecer o meu grande ser e começar todo o meu extermínio. Se rap for doença, eras a doença da malária. Se rap for encher a cabeça eu enrogo numa mortalha. Se rap for divergência, vamos andar a tiro nesta batalha, mas no fim rap é só experiência e pés a Cuba é do maia. Chegar a nível incrível nem que estou impossível nem sou do adicímas é um facto que depois disto acabas atrás minhas filmagens, não és vip, és um emplaste. Fui ouvir outro mixtape, num som de 3 minutos, o minuto 6 está forte demais. A sério, gosto especialmente daquela parte em que te calas e não cantas mais. Sei que te achas o senhor fantástico, mas por amor de Deus não te estiques. Deves já ser o B.I.G. e o céu porque eu sou o teu limite. Vido ao inferno, estão 40 graus. Bem-vido ao inferno, rasga as tuas linhas e queima os teus cadernos.